Música Música Sem te conhecer Na minha vida não via uma razão de ser Muitos caminhos eu tentei me socorrer Mas não podia entender Quanto errei Quando te encontrei E que achei na vida um verdadeiro rei Todas as honras e louvores eu tive Minha vida eu recuperei Agora vou cantar O teu nome Estou aqui Senhor Minha vida é como a tua luz E nada nesse mundo Vai separar meus braços desse teu amor E tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Música 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 Música